Olá, eu sou o professor Eleomar Almeida. Sejam bem-vindos ao Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação e em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídia do Estado do Pará. Isso mesmo, o Estado do Pará possui um centro de mídia, o chamado Sistema Educacional Interativo. O SEI leva educação pública de qualidade a centenas de alunos espalhados pelo interior do Estado do Pará. Educação ao vivo, mediada por tecnologia. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios, através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura no YouTube, na página do Facebook. Você pode acessar também pela TV online no www.portalcultura.com.br. ou no seu celular. Você pode baixar o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Vamos à nossa aula? Então, estamos de volta. Como eu estava falando antes, eu fico muito feliz com o trabalho que vocês fizeram. Forme sempre esse grupo aí para fazer os trabalhos, para ficar tudo bonitinho. E essa discussão aí vai fazer a gente crescer. Não importa que no primeiro momento a gente não tenha cravado a resposta certa, mas só o ato de discutir. Isso aí que eu estou impressionado com as nossas aluninhas, aquela nossa aluna lá, que ela foi explicando tudo bonitinho. Explique para os seus colegas aí aquilo que você entendeu e você vai crescer e os seus colegas também vão crescer certamente, beleza? Bem, vamos lá para o nosso quadro interativo, então. Você está vendo aí que nós temos uma embarcação, que é um veículo muito comum aqui na nossa região, principalmente na parte das ilhas, dos ribeirinhos. A curiosidade é, por que que o navio, por que que a embarcação flutua? Como a gente estudou, isso deve ter alguma relação com a densidade. É claro que nós estamos usando um material, uma madeira ou um metal que tem uma determinada densidade para possibilitar a sua flutuação lá na água. Mas também tem um outro conceito que nós vamos conhecer nessa aula que está envolvido, que é o conceito de empuxo, empuxo de uma força, beleza? O empuxo de uma força, ele age também nas aeronaves. O que faz as aeronaves se moverem pelo ar? O empuxo gerado pelos seus motores, de beleza? Então, com esse mesmo foco aí, vamos continuar a nossa aula. Então, vamos lá para o nosso quadro interativo. Nós já vimos que o princípio de Steven permite calcular a pressão no interior de um fluido, de acordo com essa expressão aqui. P, P igual, pressão é igual à densidade, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido. Nós já falamos isso. Se você mergulhar 10 metros na água, a pressão que você será submetido será de 1 atm. Se você mergulhar 100 metros, a pressão passa a ser de 10. Se você mergulhar mil metros, a pressão passará a ser de 100. Quanto mais profundo você estiver em relação a uma determinada massa de água, maior será a pressão exercida sobre você, dada pelo princípio de Steven. Agora, veja só, pessoal. Se a pressão é maior no fundo, vai fazer sentido você construir uma barragem dessa forma? É claro que não, né, pessoal? Porque, veja, se aqui está tudo cheio de líquido, a pressão vai ser maior, a pressão vai ser igual ao longo de toda essa barragem aqui? Não! A pressão vai aumentar conforme o quê? Conforme a profundidade. Quanto mais profundo você for, maior vai ser a pressão. Esse é um grande problema que acontece, pessoal, quando nós estamos numa cidade, né? A prefeitura mandou construir um muro de arrimo aí para vocês, né? Só que o muro todo ano ele quebra quando chega à estação das chuvas. Ora, como é que esse muro pode... Por que que ele quebra? Se ele foi construído, né? O prefeito até manda, olha, não faz uma proporção aí de dois... De duas de cimento para uma de areia. Já pensou? O cimento é bem firme, mas mesmo assim a água bate lá e quebra. Por que que isso acontece? Exatamente pelo que, né? Você pode voltar aqui comigo agora. Você está vendo onde nós estamos aqui? Nós estamos justamente numa região onde tem uma barragem. O que que você percebe aí nessa barragem? Ela é reta conforme aquele desenho que a gente fez ali no nosso quadro interativo? Não, né? Onde é que tem uma maior área? Justamente nessa parte da base aqui, ó. A área é maior e à medida que vai chegando na parte de cima, aí a espessura é menor. A medida que vai descendo, aumenta. Por que isso? Porque a pressão vai ser maior com a profundidade. Isso que algumas empresas de engenharia não levam em consideração, mas a pressão é maior com a profundidade. Também, se nós fizermos, vamos supor que você pegou uma lata de óleo, por exemplo. Se você furar o filtro, por exemplo, aquele filtro que a gente usa, moringa, né? Nas nossas casas. Onde é que é posta a torneirinha? É na parte de cima? Não, né? Uma caixa d'água. O cano que faz a água descer, ele é posto numa parte alta ou numa parte baixa da caixa? Justamente na parte mais baixa, que é onde a pressão vai ser maior. Também a velocidade com que cai o líquido, se a gente fizer uma abertura, vai ser maior. É por isso que no filtro, a parte de baixo é onde está a torneirinha, porque é lá que vai ser a pressão maior. Isso se chama o quê? Princípio de Steven. E é justamente por isso que as barragens, elas devem ser maiores na base, na parte de baixo, na maior profundidade, que é onde a pressão é maior. Vamos voltar para o nosso quadro interativo? Três recipientes com alturas iguais a meio metro, mas com formatos diferentes, são totalmente preenchidos com o mesmo líquido de densidade 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. A área do fundo dos recipientes é 0,4 metros quadrados. E sendo g igual a 10 metros por segundo no quadrado, calcule. Então, a pressão pode ser encontrada pelo princípio de Steven, não é? Pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Quanto é a densidade? 10 à altura da terceira, que é mil, né? São três zeros. A gravidade vale 10 e a altura vale 0,5. Multiplicando tudo isso aí, nós vamos encontrar que a pressão vale aqui 5, né? Aliás, 2. Nem precisava ter mudado ali. 2.000 newton por metro quadrado, tá? Esse aqui é o valor da pressão. Para encontrar força exercida, aí nós vamos usar a definição de pressão. Pressão é força sobre área. Nós encontramos a pressão. Como eles têm formatos diferentes, mas a altura é a mesma, então a pressão vai ser 2.000. A força nós não temos e a área vale 0,5. Multiplicando aqui o cruz credo, vai ficar meio de 2.000. Quanto é meio de 2.000? Meio de 2.000 é 1.000. Então a força exercida será de 1.000 newtons, tá bom? Veja que quanto menor é a área, maior vai ser a força. Se eu aumentar essa área, vai acontecer o que com a força? Ela vai diminuir, porque a pressão continuaria constante, beleza? Vamos adiante. Uma das aplicações desse conhecimento que a gente está falando agora, ela aconteceu nessa barragem de Brumadinho, né? Você viu esse acidente, esse desastre que causou constenação no Brasil inteiro, foi um problema em que não foi observado a física da barragem. Vamos dar uma olhada aí no nosso quadro interativo. Veja, por que que existem as barragens? As empresas, elas lavam a mina para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade daquela mina. Então elas lavam uma parte do minério, cai e com o tempo ele vai se decantar. O que é decantar? Se você colocar meio quilo de açúcar numa jarra de suco de caju concentrado, você pode até misturar com o tempo. Mas depois que você parar de mexer e ele entrar em equilíbrio, o açúcar excedente vai se depositar no fundo da jarra. É isso que é decantação. Quando as partículas são sólidas, elas param de flutuar e se depositam no fundo de uma jarra, de algum recipiente, elas vão pro fundo. E aí a mineradora vai lá, raspa esse minério e aí ela pode ter um lucrinho a mais. A barragem correta, ela tem que ser o quê? Aquela que tem a maior área da base, que é essa aí ó. Só que a mineradora, ela não começa a barragem logo numa altura grande. Ela começa com altura, aí quando a água tiver quase chegando nesse nível, aí ela amplia. né? Quando a água tiver chegando em outro nível, cada vez que a água vai aumentando, ela vai também aumentando o nível. E aí ela vai aumentando a proteção. Essa barragem que estourou lá em Brumadinho é uma barragem desse tipo, chamada de drenante. Essa outra barragem aqui é uma barragem que eles chamam de juzante. A barragem drenante é assim. Quando o nível da água atinge quase a altura dessa barragem, olha como eles constroem a outra. É muito instável, não é? Você não tá vendo aí? Aí quando aumenta de novo, aí eles vão em cima do que estava e constroem a outra. Cada vez que tem uma barragem nova, ela é feita por cima daquela outra. Pessoal, isso aqui não tá na cara que vai dar um desastre, se não for... esse lago tem que ser provisório. Se ele for usado com grande permanência, o quê que vai acontecer? Quando a água pegar aqui, essa barragem pode cair, essa também, porque não tem nada segurando elas aqui embaixo. Você tá percebendo aí na figura? É isso que fez criar aquela enxurrada toda de lama que causou o desastre em Brumadinho. Agora, você sabe que isso tem preço, né? Por que que a barragem é drenante? Por que que uma mineradora escolheria a barragem de cima e não a de baixo? Porque ela é mais barata, tá bom? Beleza, pessoal? Então, foi isso que aconteceu lá. Eles não observaram, assim como algumas prefeituras aí, você, meu amigo aí, as comunidades que moram no braço de rio, não é? Perto de um rio. Por que que os muros de arrimo não dão certo? Porque eles não são largos na base, na parte mais profunda da água. Eles são retos. Aí, é claro que a água vai bater e vai derrubar. A pressão vai ser maior embaixo e aí vai derrubar todo aquele trabalho. Vai acontecer desastres como aqueles lá em Brumadinho, beleza? Tá vendo como a física, ela tá aí no nosso dia a dia, o tempo inteiro? Vamos voltar pro nosso quadro interativo. É justamente pelo princípio de Steven que você pode usar o nível, né? Você já viu o nível, aquele nível de pedreiro, que são duas mangueiras? Por que que a gente usa aquele nível? Porque a água que está em equilíbrio lá, ela tem a mesma altura nas duas desembocaduras lá, nas duas extremidades da... daquela mangueira. E aí, você pode medir muito bem, saber o nível do... de um determinado terreno. Tá beleza? É... a mesma coisa acontece quando... se você tiver uma... uma caixa d'água desse tamanho, e você construir a sua casa até essa altura, você não vai poder colocar um banheiro ali em cima, um banheiro, alguma coisa, que precise de água ali na parte de cima. Porque quando você derramar água aqui nessa caixa d'água, o máximo que essa caixa d'água poderá atingir é um nível igual a ela. Então, a água não vai poder subir até lá em cima. Ela só vai subir até esse ponto aqui, onde estará no mesmo nível. Isso é devido ao princípio de Steven, beleza? Um outro princípio importante é o princípio de Pascal, tá bom? O princípio de Pascal diz que a pressão é transmitida igualmente por todos os pontos de um fluido. Então, isso quer dizer que se eu tiver dois reservatórios com áreas diferentes, a pressão, mesmo assim, será igual. Agora, veja bem, pressão é o quê? É força sobre área. Então, as forças não serão iguais se as áreas desses reservatórios não forem iguais. Mas aí é aquilo que a nossa aluninha já estava explicando antes. Se nós tivermos uma área pequena, nós vamos ter uma força pequena, porque a pressão é igual. Se nós tivermos uma área grande, nós teremos uma força grande. Esse é o princípio de funcionamento, por exemplo, pessoal, do freio hidráulico. No freio hidráulico, você aplica uma pequena força na área onde está o reservatório do fluido de freio, e isso vai simplificar na parte das sapatas, lá onde o freio está atuando, que tem uma área maior. Então, você consegue parar um caminhão com o freio hidráulico aplicando uma pequena força. Se você colocasse o pé para parar o caminhão, você conseguiria fazer ele de pascal, beleza? Vamos observar aí o nosso quadro interativo, que tem aí uma questãozinha para a gente. As áreas do pistão de um dispositivo, da figura, mantêm a relação 50 para 2. Verifica-se que um peso P, quando colocado sobre o pistão, é equilibrado por uma força de 30 newtons. Quanto é que vale o peso? Quanto é que vale esse peso aqui que ele vai levantar? É claro que como essa área é pequena, só 30 newtons está atuando, a força é pequena também. Aqui, onde a área é maior, a força vai ser maior. Então, não esqueça, olha só a expressão. F1 está para a área 1, assim como F2 está para a área 2. Essa força 1 nós queremos encontrar. A área 1 é maior, ela é 50, no caso, ela é 25 vezes a área 2, não é? Concorda? Olha só, 50 dividido por 2 dá 25, não é? Então, a área 1 é 25 vezes maior que a área 2. A força 2 vale 30, qualquer que seja a área 2. Aí a gente cancela aqui as áreas, vai ficar 25 vezes 30. Quanto é 25 vezes 30, que é o valor dessa força aqui? 25 vezes 30. 0 vezes 0 dá 0, 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 2 vezes 3 dá 6, e 1 dá 7. 750 newtons. Veja que no elevador hidráulico, numa prensa hidráulica, num freio hidráulico, usando o princípio de Pascal, uma força pequena é amplificada. E aí nós temos um valor maior que pode ser equilibrado por ela, graças à pressão ser igual no fluido. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. O que importa a gente saber disso aí, pessoal? O que importa é que quando a força é grande, a área também tem que ser grande. Aonde a área é pequena, a força será pequena. É isso que você tem que saber aí nas discussões com o seu grupo, daqui a pouco na hora da atividade. Lembrando que esse é o princípio de Pascal. Beleza? Vamos, então, conhecer mais um conceito, que é o último dessa nossa aula, que é o empuxo de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz a lenda que ele tinha que resolver um problema do rei. E aí, quando ele entrou na água, a bandeira derramava a água. Por quê? Porque o volume dele que entrava fazia a água derramar. Por que isso ocorre? É uma propriedade da matéria. Dois copos não podem ocupar, simultaneamente, o mesmo espaço. Então, se a banheira estava completamente cheia, para o Arquimedes entrar nela, ele é matéria, ele teria que deslocar a água. Então, se o Arquimedes tem um volume de mil litros, eu estou chutando aqui um chute bem feio, não é, professor Charles? Mas se ele tiver um volume de 100 litros, é mais ou menos o volume e a massa, né? Uma pessoa que tem 50 quilogramas tem 50 litros. Ele vai derramar 50 litros de água, beleza? É isso que nós chamamos de empuxo. O empuxo é justamente o valor dessa força que surge quando você tenta mergulhar na água. Você já tentou afundar uma bola na água? Você vê que tem a maior dificuldade de fazer isso, né? E a bola sempre dá um jeito de subir e escapar da sua mão. Aquela força que leva a bola para cima é o empuxo, tá ok? Exatamente quando você coloca uma balsa, uma embarcação no rio, um iceberg, um avião, a força que empurra esses objetos no líquido para cima é aquilo que nós estamos chamando de empuxo. É o empuxo de Arquimedes, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para o nosso quadro interativo. Então, quando a gente tem aí o empuxo, ele vai ser igual ao peso. É por isso que se você estiver carregando uma pessoa massiva na água, parece que essa pessoa é o quê? Ela é leve, né? Você está aqui aplicando uma força na pessoa. Aí tem o peso dela para baixo. Só que tem o empuxo empurrando ela para cima também. Então, a força que você está aplicando é o peso da pessoa menos o empuxo, tá ok? O empuxo é uma força para cima. Não te esquece disso aí, tá, bebê? Se você mergulhar só metade de um objeto, você vai deslocar só metade do volume dele em líquido. Se você pegar uma vasilha, você vai exatamente pegar essa quantidade de líquido, que é o que vai derramar. Se você afundar totalmente um determinado objeto, você vai poder pegar duas metades aqui dessa. Claro que duas metades dessa forma inteira, né, pessoal? Beleza? Não te esquece disso. Que quer dizer o quê? O volume inteiro que foi deslocado. Quanto mais penetrar na água, mais volume de água vai ser, ou de líquido vai ser, deslocado. Beleza? Vamos ver aqui. A expressão, isso é apenas a ponta de um iceberg. Muito usado conotativamente, hoje em dia, para mostrar que se vê apenas uma parte muito pequena de um problema, ficando o resto escondido, faz referência a uma situação física. Qual é a situação física aí? Bora lá, rapidinho. Será que dá tempo? Rapidinho aí. 20, 15 segundos. Fala aí, professor Charles Massa. Qual é a correta? É o poder das pontas, rigidez de elétrica, Arquimedes e o teorema do empuxo, Pascal e o princípio da prensa hidráulica, Newton e o princípio da ação e reação, ou a lei de Steven e a diferença de pressão. A, B, C, D, O, E. Rapidinho aí. Vão dizendo aí, vão dizendo aí, professor. Eu estou aqui, estou aqui, está aqui o Iceberg, né? Qual é a comunidade? Água Fria está respondendo. Quem mais? Novo Paraíso está respondendo. Bela Vista está respondendo. Qual que é? Para Cuba, para Cuba, para Cuba. Para Cuba, respondeu também. B. Todo mundo respondeu bem. E eu estou feliz. E o senhor, professor Charles? Muito feliz. É isso aí, cara. É isso aí. A gente está, não existe nada de dificultoso. É a gente prestar atenção, né? Estiveram comigo na direção hoje o Duarte, o Valdo ali no apoio, também mais cedo o Jones, o Marcel e também o nosso o Dário lá, produtor magnânimo ali no comando, beleza? Eu sou Emmanuel Ferreira, até a próxima beleza? Tchau, tchau! Nossas aulas são consideradas reforço escolar, não serão computadas como conteúdo do currículo escolar de vocês nós sabemos a dificuldade que muitos alunos têm de acessar a internet consequentemente de assistirem as nossas aulas, lembre-se também, é muito importante saber que não há nivelamento essas aulas podem ser assistidas tanto pelos alunos do ensino fundamental como pelos alunos do ensino médio e também para aqueles alunos que vão realizar a prova do Enem bom, é necessário saber que 70% de todas as habilidades que são cobradas no Enem, são habilidades que são construídas ao longo do ensino fundamental, então você do ensino fundamental e você do ensino médio e que vai fazer a prova do Enem, te liga nas aulas da TV Cultura, pois assim você vai estar bem mais preparado, tanto para o fundamental como para o médio e também para a prova do Enem tudo bem? Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos a próxima. Música Música Música